de obras espalhadas pela cidade, mas é preciso que as empresas sejam rigorosas quanto à segurança dos profissionais que trabalham nessa área. E a gente vai conferir os detalhes agora na reportagem. Ah sim, segurança é sempre muito importante. Solta aí. O período chuvoso é motivo para redobrar as medidas preventivas na construção civil. Esse especialista em segurança no trabalho alerta para os cuidados com a eletricidade. No caso da segurança de trabalho, ela tem que antecipar os fatos. Então, por exemplo, tem uma bota específica que a gente utiliza em caso de atividade que envolve a eletricidade, os cabos que são utilizados em extensão ou até mesmo equipamentos que não podem ser utilizados no momento de chuva. No caso do prédio, a gente tem a cremalheira, que é um elevador. Então, no momento da chuva, como ela é elétrica, a gente tem que parar o manuseio dela. A gente tem a fachada do prédio, que é realizada por um equipamento chamado balancinho. Então, naquele momento, o trabalhador fica exposto a diversas situações. Então, essas atividades, elas param. A gente faz uma espécie de checklist, que é para identificar se teve algum dano à máquina, se tem alguma exposição ao risco de choque elétrico. Avalia e retorna após a chuva. Mas tudo isso é avaliado previamente. As empresas precisam seguir uma série de obrigações legais para garantir a segurança dos trabalhadores. Mas, para além disso, é necessário que haja também um trabalho de conscientização individual. Nessa obra que nós visitamos, o lembrete fica sempre visível. Já são 400 dias de trabalho e sem nenhum acidente registrado. O treinamento da equipe deve ser estendido aos cuidados com os primeiros socorros. As emergências exigem uma resposta rápida de quem estiver por perto. A gente tem os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, e o EPC, que é de proteção coletiva. Então, por exemplo, quando eu utilizo um tipo de extensão, qual é a extensão que a gente utiliza? Uma extensão de cabo flexível. Ou seja, essa extensão tem uma proteção justamente para gerar uma garantia a mais para o trabalhador. Mas o Ilibe, ele tem um choque elétrico? Não. Por isso que a gente tem o checklist, que é uma verificação para saber se está adequado ou não. Como a conferência de todo o maquinário. Então, a gente utiliza mais, quando está nesse tempo de chuva, a gente utiliza mais o mecanismo mesmo de utilizar equipamentos manuais, equipamentos que não sejam provenientes da energia elétrica para funcionar, que necessitem da energia elétrica para funcionar. Dicas importantes. Toda obra deve ser dos padrões da BNT. Lembrar da distância de segurança em relação à rede, que é de 3 metros. Evitar a gambiarra e o uso de grandes máquinas próximas à rede elétrica. E, em caso de acidentes, entrar em contato com o corpo de bombeiro e com a equatorial através de 0800-086-0800, para isolamento da área. É isso aí, gente. Bom, Marina, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Ficamos por aqui com o Diário de Notícias.